Música Então fala galera Eita, acho que o áudio está muito alto Por que eu estou falando isso? Porque até que enfim, eu estou na minha estreia aqui Desse jogo Good Game Empire Eu vou falar a verdade pessoal Eu não Imaginava Quanto sucesso esse jogo ia fazer Para o nosso canal Então eu estou trazendo A minha estreia no mobile Good Game Empire no mobile Eu acho Eu posso estar errado O nome do jogo no celular Empire Force Kingdom Se eu não me engano Se eu errar eu deixo aí Na edição Porque eu sou um mito editando Mas eu estou gravando a narração depois Sim, porque Eu gravei O primeiro vídeo e agora estou gravando o áudio Sim, eu acabei de explicar isso Mas Boris, Boris E aí Nessa hora aí eu estava procurando Uma mensagem que eu mandei dessa aliança Como vocês estão vendo essa aliança Aqui achei Sir James 21 Sim, esse é meu usuário No vídeo quando eu gravei Eu não tinha achado Isso é muito feio Mas aí tá Eu coloquei Hi everyone Que significa E aí galera E a minha aliança Tem aí o idioma inglês É uma pena Mas Eu vou tentar usar minhas habilidades no inglês Nós estamos aí No Bird Gaming Party do PC Eu estava no nível 13 Nível 11 Acho que era o nível 13 E aí eu estou no nível 8 Que humilhação Mas vamos continuar Vamos continuar aí Vamos crescer Próximo episódio eu vou estar no nível 60 Tô zoando Eu não sou tão bom assim Deixa eu tentar lembrar O que eu vou fazer Lembre, 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 lembre Eu gravei esse vídeo ontem Eu tô gravando a narração hoje Se o áudio não estiver muito bom Eu já vou pedindo desculpa Porque tem muita gente falando ao redor Eu estou falando o mais perto do microfone possível Por isso que eu estou Por isso que o áudio está um pouco alto da minha voz E aí eu esqueci galera Eu esqueci o nome de um inscrito Que falou Me procura no mobile Eu sei que o nome dele é Ezequiel Porque tá No nome do canal Cachorro latindo Eu vou Ver nos comentários depois E no próximo episódio eu acho ele Aí nos vídeos Sim, esse é o cachorro Que é da mãe Que está latindo no vídeo Porque ele quer aparecer Deixa o like para esse dog Que está latindo galera Coitado dele Que da hora Eu tive que gravar o áudio de novo Voltamos gente É que eu fiz Um corte aqui na edição Que o áudio também parou de Gravar né Então Vou ter que gravar de novo De novo Vamos lá da cara Esse barão esdupador Esses vermes insolentes Que eu vou destruir Yeah Eu fiz uma missãozinha aí Olho fornecido Eu tô numa Pra quem já sabe do Goodgame né E tá assistindo esse vídeo Eu tô na missão ainda Primeira princesa Que é a princesa chata Eu tô falando mais perto Daqui do microfone Porque a conversa aqui Ao redor de mim Está aumentando Aí você pode perguntar Por que você é tão chato Com o áudio Você nem pede desculpa Quase sempre na verdade Pede desculpa Por causa do áudio Mas Eu falo O áudio é mais importante Que o vídeo pode estar muito bom Mas se o áudio estiver horrível As pessoas não vão querer assistir o vídeo Então por isso que eu insisto Insisto muito com o áudio A minha A parte do vídeo que É a mais importante né Muito importante Vamos lá E esses carinhas mano É muito zoado esses carinhas Porque eles pedem muito Muitos rubis Por umas coisas assim Que tipo Não tem muito nada a ver Olha isso 39 mil rubis por um carinha Aí você pode falar Ah mas ele te ajuda nas batalhas Sim Ok Mas Eu acho que É muita coisa Bóris são bóris Mano É muito engraçado Esses carinhas que ficam passando Aí tem uma coisa em cima deles É engraçado Mas Também é muito bom Porque eles te ajudam Eles são cidadões Cidadãos Nossa cidadões é difícil Cidadãos Legais Vamos falar bem com a aliança E aí Pessoal Como vocês estão Aí como vocês estão Coloquei Caramanjo Caramanjo Do incrível Caramanjo Caramanjo Não manjo Não manjo não Sorrível no inglês Esse vídeo Foi o vídeo mais doido Que eu gravei Porque eu estou gravando O áudio assim Em muitas partes Tem o vizinho Filho da mãe Fazendo reforma Espero que vocês Sejam ouvindo Para não Atrapalhar a humanidade Do vídeo E é Da hora em esse vídeo Da hora em esse vídeo Foi uma estreia interessante Do avarivaldo É eu já falei O que aconteceu Com os avarivaldo Eles Acabaram E deixaram Sozinho Lá Sem ninguém Sofrendo Apenas sozinho Estou zoando Estou zoando Mas O avarivaldo É alguém muito valente Ele consegue Consegue Continuar Sem ajuda De ninguém Ele precisa Da ajuda De meros mortais Da própria aliança Isso é muito orgulho Para uma pessoa só Então aí Nós ganhamos Do barão jupador E é Ah então O vídeo Vai acabar por aqui Obrigado Para quem assistiu Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau